Fala rapaziada, seja muito bem vindo ao canal Race de verdade meus amigos, o famoso Race Channel, eu falei Estamos aqui na LTZ Performance em Porto Alegre, na saga do Black Shona, que está logo aqui finalizando os acertos e tudo mais E claro que não poderia faltar gravações de medições de tempos para vocês de carros mais que especiais Então para isso eu estou com um carro que a galera, a população brasileira gosta demais, o famoso Goleta GTI, liso de lata e com mais de 600 de roda Só que aqui a gente vai medir os tempos nesse vídeo e além de medir os tempos, já colocamos aqui no dinamômetro Servitec para comprovar os tempos que vai fazer, né rapaziada Então vamos falar tudo sobre esse projeto, carro lindo se vê, já abri do nada aqui, foi do nada essa gravação Já peço a vocês a sentarem o dedo no like aí para a gente e compartilhar esse vídeo com a galera Vai entrar mais uma pesão para o ranking 2024, meu play Então galera, vamos falar tudo sobre esse carro, vou deixar ele ajeitar aqui o carro certinho, vamos amarrar Já vou aproveitar que ele está de capô aberto, eu não ia fazer a intro agora, então vou aproveitar e já vou falar tudo sobre esse carro aqui para vocês Olha, não se esqueçam, dia 6 de abril teremos o primeiro campeonato do Brasil rapaziada, de meia milha E a primeira etapa será no aeroporto de Franca, um aeroporto aí para você e toda a sua família e assistir as naves dando tudo o que dá Não perca e os ingressos estão sendo vendidos no link da bio do nosso Instagram Fechou rapaziada? Olha o Black Shona, vem vindo aí O homem foi lá e já trocou até os pneuzão pelo Toy R888 rapaziada Bom, já está aqui ó Parmito, nós não combina nada Eu já chego gravando, você está ligado né? Prazerzão, conheci ele hoje aqui rapaziada Sai daqui de Porto Alegre mesmo? Gravar está aí Gravar está aí Trouxe o goleta para a gente meter no ranking 2024 E comparar com vários outros carros aí pra vocês que a gente grava no nosso canal E o legal disso aqui é pra comparar com os importes né? Que aí os caras ficam putos da vida Mas como a gente gosta de carro, a gente mostra de tudo E ainda mais projetos que vocês veem como esse aqui que é só no Brazuca que nós temos Então meu brother, começa falando um pouco do seu projeto Primeiro, por que você montou esse carro? Era em especial? Você montou ele do zero? Tem alguma história ou não? Esse carro eu fui buscar em São Paulo Ele já era um carro turbo né? Mas não era, o carro em si era bem inteiro assim como vocês estão vendo aí né? O carro íntegro né? O carro era zero né? Não, realmente está liso né cara? O carro é liso Mas a mecânica era feita assim meio Nas coxas É, mais ou menos, mais ou menos, entendeu? E aí eu comprei, trouxe E aí eu tirei, tirei full tech Tirei cabeçote, tirei admissão Mudei tudo, tirei bico Aí deixei só o miolo ali O miolo que era forjado E montei tudo de novo Tem alguma coisa especial? Então você refez todo o motor, o coração do carro Linha de combustível Bomba upgrade Bico upgrade Tem 4 bicos de 42 na baixa Tem 4 bicos de 225 na alta São 8 bicos né? Uma turbina roletada Uma PSR E esse turbão, o que você me diz dele cara? Uma PSR É 6664 6664 É um tamanho bom cara É, isso aí Legal É uma FT 550 Controla tudo né? Tá O que mais que eu vou te falar? Cabeçote feito? Sim Válvula do Stump Comando é original Mas é tudo mecânico A gente tirou o stucho hidráulico e deixou o mecânico Tá, perfeito A admissão aqui, o original é aqui né? A gente tirou, cortou a admissão Fez aqui, botou um corpo de borboleta do ômega 4.1 Legal esse daqui Tem intercooler Intercooler Radiador de alumínio pra mil cavalo É isso aí E a par de câmbio? O câmbio desse carro aqui, original do GTI Já é um câmbio grande né? Que vem nos Audi, que vem nos Passat, aqueles turbo né? É todo forjado Primeira quinta BF Primeira quinta forjada Primeira quinta BF Top, então tem uma quintinha pra me espetar Porque o legal de ter a quinta é porque a gente consegue às vezes medir um 200 a 50 do carro É não, mas é meio que o limite assim porque é um gol né? É um gol, não, sim Anda daquele jeito né? Suspensão toda feita, trabalhada Suspensão é feita também, é tudo rosca né? Tá Tudo suspensão de rosca Calibrado né? E a FT 550, você já falou né? Isso Então a bomba, a alimentação Eu uso duas bombas de 14 bar da SPA, aqui embaixo Tá Tá escondida ali porque eu não gosto de Você deixa meio que o carro slipper no caso né? Não aparece a... Ah, você tá aqui ó Você vê que tá aqui ó Ali as duas bombas Não aparece muito... Verdade ó Cara tá bem slipperzão o goleto assim né irmão? Você não dá muito de carro puta preparado com os relógios ali, você nem vê e tal né? Não tem nada, não tem nada E olha a traseira do carro, muito lisa Com escapezão, achei bem legal o escape também Caiu os seis aqui do 16 Isso aí é detalhe né meu play O carro tá com uma aparência assim de muito novo Isso eu gosto de ver carro de rua Eu acho mais legal o carro de rua do que de pista né cara? É, foi lá o carro em si né? Todo montado Direitinho Olha o acabamento do carro cara, zero velho Os banquinhos original irmão Não é possível Não, você já fez os banquinhos vai Não, não mexi nada Não mexi nada Ah, não é possível Eu fui buscar o carro e eu comprei o carro porque o carro era zero O carro é zero velho, o carro Olha o motorista Vamos ver um detalhe no goleta pai E olha que legal a instalação também da Nano Pro Nova AFT 550 E o câmbio Puta legal cara Então não tá funcionando no e-gear ali o certinho Não tá O certo seria usar o gear né, pra baixar o tempo né Mas não tá Daí vamos medir assim mesmo, vamos ver o que que acontece Vai emendando Emenda as marchas Suave Cara, tô curioso pra ver o que que vai vingar teu goleta E parabéns pelo projeto Porque o carro tá bonito de ver Tô de cara assim, carro slipper total Gosto de carro de rua Tá com os toyão ali que acabam entregando a preparação né Sim, sim Mas é zero, vai ter que dar uma Vamos medir o carro no dinamômetro aqui então Ver o que que vem de potência E em seguida vai ser aquele rolezão noturno Ele já vai com a GoPro de cabeça, de painel Já vamos medir os 100 a 200 Ver o que que consegue de resultado nas duas, três passadas Fiquem até o final que esse carro vai entrar no ranking E ainda vão ver a potência do carro Obrigado pela presença aí meu play Senta o dedo no like aí e já compartilha com os seus amigos meu play Que esse vídeo merece cara Vou deixar uns takezões pra vocês aqui E vão comentando abaixo que a gente responde todas as dúvidas Tamo junto Tchau 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 Legal, tem que segurar. A Nana já tem essa função. Ó, o carinho virou raiz de novo. Sem bushy. Sem bushy. Primeiro, só pra testar. Primeiro, só pra testar. Não, tá com o bushy acionado. Isso foi sem bucho, então, sem pressão. Sem pressão. Tem uma artimanha pra acionar o bucho. O buster é o seguinte, é farol alto lá, ó. Igual os farol, né, e farol alto lá, ó. Aqui é a buster, tá ligado o buster. É bacana, hein, o sistema. É, o sistema da antiga. Coloca na ficha. Louco, hein! Nossa, mas veio de uma vez, cara. Você tem passado de quinta nos outros dias, né? Pode ser, é tão fácil, dá uma contada. Tenta passar de quinta, irmão. Não, mas veio demais, cara. Você tá louco, filho. Espregou tudo ali. Que projeto legal, galera. Como eu gosto de mostrar isso pra vocês no Brasil, pra quem gosta do mundo automotivo, gosta de carro, independente dos carros, das marcas, a gente gosta de mostrar projetos diferentes, cara. E um carro liso desse, forte. Tô curioso pra ver esse carro no nosso ranking, hein. Com certeza vai dar trabalho. Isso aqui é sonho de muita gente. Quem tem um sonho disso aqui, comente abaixo. Olha que carro bonito, cara. GTIzinho aqui, já falou por si só. Onde distracionou e você abortou, tinha 136 de roda a mais, né? E nós tínhamos antes dos... Meu Deus, pai. Ele vem no corte muito rápido. É. Eu tô com tantos detalhes, mas eu tinha me gravado. Se dou, esse carro vai ficar da hora no ranking, ninguém vai entender nada. Golzinho azedo, moço. Acho que agora eu murchei, dá pra dar uma puxada no assinto aí. Quantas libras tá pondo? Cara, é que aqui tá 10 a mais, tá ficando com 20. Os Michelinzinhos atrás, ó. 9,5, 5, 5, 15. A gente não falou do freio, né? Você botou freio e upgrade ou os GTI já vêm com disco atrás? GTI vem com disco atrás, mas na frente tem upgrade. Upgrade. Disco e pastilha e a pinça também? Pinça de ômega australiano com dois pistões. Ai, cara, olha que legal, velho. Grande, a pinça, hein? E o disco 33. Você foi um cara aqui da Sertor, que foi pra mim, amigão, velho. Mas não comentou. Então tem estudos, preenso, tensão. Não é possível, velho, tá despregando. Vai, tô tocando, velho. Não, não é possível. Como assim, velho? Não, não é possível. Golzita e gordura. Sério? Tá despregando, uai. Eu falei, golzita e gordura. Quer tentar de quinta? Pneu novo também, né? Tem que ser de quinta, irmão. Eu acho que tem que ser de quinta. É que esses pneus novos parece que piorou o carro. Esprego, os pneus novinho. E que pneu que você tava? Michelinzinhos? Michelinzinhos, aham. Primas. Sim. Caralho, velho. Não tira a pressão, né, meu bruxo? Justa. Perigo esse golê tem, pai. É louco. Tá despregando de quinta. Puxou de quinta agora. Será que não é embreagem, não? Não é possível. Chona versus o Golê tinha GTI. Pega bom, né? Pelo que eu vi seiscentos e tanto roda ali pra seiscentos. Deixa eu acertar, fazer um peguinha. Na hora que esse GTE aqui em voltar liso, montado, acertadinho, a gente lá em Ribeirão vai meter um monte de pega. Vai ser bonito. Eu quero já sair... Eu já quero receber os desafios aí da galera nos comentários desse vídeo. Tô do lado do Black Chona. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.